Fala galera, beleza? Ó, toda vez me perguntam sobre a pedaleira que eu uso e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela sobre o que eu uso, quais efeitos pra que que eu uso é a Zoom A2, essa é a pedaleira que eu uso, ela é pra violão mas eu uso ela no cavaquinho, dá certo também então vocês podem usar, essa é bem simples tá? Ela não tem muita coisa não, bem simples beleza? Acompanhando Então rapaziada, aqui ó, já tá configurada a minha tem vários patches configurados aqui você faz as configurações, não vou entrar nesse detalhe agora, senão o vídeo vai ficar comprido essa aqui é a que eu toco normal ó, é o timbre normal sempre salva a gente quando o som é ruim aqui já é pra solar o que que tem aqui? Tem um reverb, tem um delay tem um volume a mais, tem um ganho aqui eu faço uns efeitos ó, de delay aqui eu uso o phaser, flange cada um vai no estilo, entendeu? aqui tem um aula bem simplesinho porque não tem o pedal de expressão é um aula programado e é isso e aqui a gente segue o pagode e aí e aí A CIDADE NO BRASIL